Sejam bem-vindos, alunos, a mais uma aula do nosso treinamento Krita, aula número 15. Hoje nós vamos falar sobre o spacing, que é o espaçamento do brush, e sobre o redimensionamento de imagem e de tela, ok? Primeiro vamos falar sobre o spacing do brush. Eu vou usar aqui um brush que eu gosto mais para essa demonstração, que é o Inks de Pen 25, ok? Nós precisamos ver essa observação porque o livro do Scott, ele trata desse assunto justamente junto com o assunto de redimensionamento. Eu provavelmente já devo ter falado, tocado nesse assunto, no vídeo que a gente fala dos brushes de modo geral. Mas eu achei importante e tal porque é um pequeno detalhe que pode talvez fazer bastante diferença no desempenho do seu computador ou de alguma coisa assim. Então a gente está falando do spacing, tá? Vamos colocar uma camada nova, spacing. Eu estou usando o Krita 3.1, que tem alguma coisinha nova aí para a gente usar o spacing, tá? Mas primeiro nós vamos distinguir, para aprender sobre o espaçamento do brush, o spacing, nós vamos distinguir o que que é um toque de brush, colocar assim, e um risco de brush. Então existe uma diferença entre o risco do brush, o traço, né? Traço, vou colocar aqui traço. E o toque, tá? Em inglês, esses termos são o brush stroke e o brush dab. Dab é literalmente um tapinha, assim, é só um toquezinho mesmo, tá? Para vocês saberem. Então o que que é um brush stroke? Um brush stroke é isso aqui, ó. A gente pega, ajusta o tamanho que a gente quer. Vou usar aqui o pincel dinâmico para ficar mais bonito. E a gente faz um traço inteiro. Isso é um brush stroke. Agora o brush dab, eu vou demonstrar com o mouse, porque com a caneta é mais difícil. Então a gente pega aqui o mouse e clica uma vez. Isso é um brush dab. O que que é um risco do brush? É uma série de muitas e muitas e muitos toques do brush. Então tem muitas e muitas bolinhas aqui que vão formar nesse traço. E aqui nós temos só o brush dab, ok? E o que que é o spacing? O spacing é justamente você espaçar, né? Space significa espaçamento. Espaçar esses toques do brush na linha. Para que você tenha um risco, mas um risco de brushes, de toques unitários de brush. Como é que a gente faz uma demonstração disso? Vou colocar uma nova camada aqui. E então eu estou aqui com o meu brush, né? Ink de pen aqui. Vou fazer um tracinho dele. E aí nós vamos no nosso gerenciador de brushes. Nós vamos apertar F5. Então nós temos aqui o nosso gerenciador. Se você usa uma versão anterior ao Krita 3.1, então você tem que vir aqui para fazer o que nós vamos fazer agora, que é diminuir o espaçamento. Se você está usando o 3.1, eu vou ensinar o outro modo já já. Então nós temos aqui, ó, já na própria janela que abre do brush tip, né? Da ponta do brush. Aqui embaixo, ó, nós temos aqui o spacing. Quando você tem a caixinha aqui marcada automático, ele vai utilizar o spacing conforme o brush foi criado, né? Dependendo do tipo de brush, esse spacing ele pode variar. Ok? Então, nós temos, vou fazer aqui no, né, no scratch pad aqui do gerenciador. Então, normalmente ele está aqui, né? O automático dele é 0.8. Se eu colocar em 1, vou colocar em 1, peraí, 1, acredito que não vai dar muita diferença, porque está perto, ó, até que deu, ó lá. Então ele já está mostrando os brush debes aqui. Se eu diminuir bastante, 0.2, vai ficar mais juntinho. E se eu colocar lá longe, desculpa o barulho aí, tá, gente? Estou gravando aqui dentro do quarto e a vizinha se é barulheta. Se nós colocarmos aqui em 4, então ele fica ainda mais espaçado. Isso aqui eu acho bacana, às vezes você quer fazer um efeito de pontilhado, não sabe como fazer, você pode fazer isso e usar as ferramentas. Vou deixar aqui em 2, deixa eu ver. Isso, vamos fazer uma demonstração aqui. Em 2, tá? Aqui eu estou usando o brush, mas se eu, por exemplo, usar a ferramenta linha, uso o shift aqui para segurar a linha reta, ele vai fazer o mesmo efeito. Ele está começando com a bolinha pequena, por quê? Porque ele tem, esse brush, ele tem, está ativado o pressure, isso, pressure off, aqui, ó. Ele está ligado aqui com o pressure, né? Então na hora que eu coloco a linha aqui, ele dá, conforme a pressão que eu dou na caneta no início, ele também vai aumentando ou diminuindo aqui, né? Mas você pode usar qualquer ferramenta. Se eu trocar o meu brush aqui, que tem esse mesmo brush só aqui com a pressão desligada, ele está normal, né? Eu vou lá, vou mudar o meu spacing para 1, ó lá. Vou aumentar um pouco o tamanho dele aqui. Vou lá, entendeu? Desligou a pressão do traço, né? Que é aqui, ó, size, tamanho, aqui desliguei, né? Ele está desligado, então ele fica com o mesmo tamanho. Se você quiser fazer um efeito, né, de bolinhas, dá para fazer tranquilamente usando o spacing, ok? Então, é disso que se trata o spacing. E, às vezes, você está usando um brush, eu vou pegar um outro brush aqui, mais de pintura. Deixa eu ver aqui. Esse do David River, aqui. Deixa eu ver. Vou pegar uma nova camada aqui. Pincel. Então, você vê aqui, ó, que eu vou pintando, ele vai dando esse lag, né? Normalmente, esses pincéis de pintura, eles dão realmente esse lag. A minha tela aqui é de 2048 por 2048. É bastante grande, estou usando 300 dpi. Para ficar bem nítido na tela. Mas, se você quiser, por exemplo, diminuir um pouco esse lag, você pode diminuir o spacing dele. Ou aumentar, né? Então, vamos lá. F5, ele está em 0,04. Certo? Se eu aumentar aqui, vou colocar em 1. Nem pinta. Ó, ó lá, começou a aparecer. Isso, ó. Às vezes, você quer usar o brush, mas quer que o desempenho fique um pouco melhor? Então, você diminui o spacing dele, ele vai consumir menos memória RAM, tá? E aí, você pode pintar, às vezes, você vai precisar passar mais vezes, né, o pincel para pintar. Mas, você consegue trabalhar, ok? Aí, né? Vai conseguindo trabalhar, tá bom? Ok, agora, o atalho que o Krita 3.1 tem para o spacing. Vou voltar aqui para os meus brushes de contornos, melhores para fazer a demonstração. É o seguinte, você está ali desenhando, beleza? E aí, você quer mudar o spacing sem abrir o F5, o gerenciador. Você clica com o seu botão direito do mouse, ou o botão da sua caneta que está configurado para ser o botão direito do mouse. Ele vai abrir aqui a nossa pop-up palette, né, a nossa paleta pop-up. E agora, na versão 3.1, eles colocaram esse menuzinho aqui, que mostra o nome do seu brush que está ativo. Ele tem aqui o flow, né, que nós já falamos. Tem o spacing, tem o tamanho, tem a opacidade, tem o ângulo. Então, você já pode fazer essas mudanças básicas aqui, que às vezes você tinha que vir aqui em cima, no toolbar, ou abrir o gerenciador. Então, você pode fazer aqui. Então, se o spacing dele aqui está em 80, eu posso aumentar aqui já. Opa, não funcionou, por quê? Ah, porque tem que desmarcar o auto-spacing, né, gente? Desculpa aí. Senão o troço fica bloqueado, tá? Vamos lá. Vamos, vamos. Aí, aí, beleza? Então, botão direito. E aí, está aqui. Ok? Isso aí. Isso aí é o brush dab versus o brush stroke. Ok, alunos. Agora, vamos ver sobre o redimensionamento de imagem. Quando a gente vai redimensionar a imagem, vamos levar em conta que vai redimensionar todas as minhas camadas, ok? Então, eu vou deixar aqui ativo um desenhinho, que tem várias camadas aqui, para a gente ver a diferença. E nós vamos lá no menu, imagem, image, escalar imagem para novo tamanho, scale, image to new size. Ele vai abrir essa janela para mim, me mostrando as informações sobre a imagem que está aberta e ativa. Então, nós temos aqui uma tela no momento ativo de 2048 por 2048 pixels, né? Inclusive, ele mostra aqui também, ó, o tipo de filtro, né? O bilinear adiciona pixels, vendo a média de valores de cor dos pixels em volta. Produz qualidade mediana, quando a imagem é redimensionada, né? Da metade para duas vezes o tamanho original. O bicúbico adiciona pixels usando a cor dos pixels em volta e produz, vamos lá, vamos ler, e produz uma graduação tonal mais suave do que o bilinear. A Lan CZ Os 3 oferece resultados similares como o bicúbico, mas talvez um pouco mais, como diz, sharper, ruim quando você sabe uma língua e tem que pensar em duas ao mesmo tempo. Deixa as bordas, não deixa as bordas muito suaves, deixa assim mais pixelizadas. Pode produzir halos, né? O halo é aquele círculo assim, né? Pode produzir halos de escuros, de escuridão e de luz, quando tem longas bordas. E Box replica os pixels da imagem, preservando o detalhe original, mas pode produzir efeitos jagged meio travado, né? Alguma coisa meio travada. Eu, pessoalmente, quando vejo esse tipo de configuração no Krita, eu mantenho como eles me mandaram do original, porque sempre tem dado certo. Se você entende um pouco mais sobre isso aqui, sobre esses filtros, né, ou quer fazer uma experiência, você tem aí os dados na janelinha. Ok? Então, essa é a dimensão em pixels. E aqui embaixo nós temos o tamanho de impressão. No momento eu estou aqui marcado em centímetros, então 17 por 17 centímetros, com resolução 300 dpi, que eu selecionei no início, quando eu construí a imagem, né? Quando eu abri a nova imagem, ok? Essa opção aqui de Constrain Proportions, ele vai deixar, então, as proporções da imagem iguais, né? Mantendo, assim, a largura e a altura na mesma proporção do que você está vendo agora. Se eu desmarcar isso aqui, eu posso fazer essa mudança aqui. Está vendo até o cadeadinho abriu aqui, né? Esse cadeadinho é justamente para isso, para deixar proporção ou não. E você tem aqui a opção de ajustar o tamanho da impressão separadamente. Então, vamos brincar um pouquinho de diminuir um pouco o tamanho dessa imagem. Quando você trabalha com a imagem em pixels, você tem que ter uma coisa em mente. É melhor você trabalhar com uma imagem acima do tamanho que você espera que ele fique, ou um pouquinho mais exagerado do que poderia ser, do que trabalhar com menos. Por quê? Porque se você precisar redimensionar o tamanho da imagem para menos, ela não perde os seus dados, como perde se você aumenta o tamanho dessa imagem. Então, nós vamos ver isso aqui agora. Eu tenho aqui uma tela de 2048 por 2048, e eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, vou diminuir ela para mil. Ok. Aguardo aqui, ele vai carregar, diminuiu para mil, para mil pixels. A informação aqui embaixo está me dando isso. Ok? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar para o original. Voltou para 2048. Vamos lá de novo. Vamos fazer o inverso. Ok. Vamos fazer o inverso aqui. Vamos colocar 2048, vamos colocar 3000. Olhem bem a carinha desse bicho bonequinho de neve, como ele está agora, que ele vai mudar um pouquinho, talvez. Ok. Está redimensionando. 3000. Vamos aumentar um pouquinho. Até que não perdeu tanto, porque a resolução é 300 dpi. Ainda daria para trabalhar, dependendo do trabalho aqui. Ok. Mas, se você fizer uma coisinha bem pequena, vamos colocar aqui uma imagem, textura 512, sem dpi. Então, essa é bem menor, essa imagem. Eu vou fazer algumas coisas aleatórias aqui, somente para ilustrar para vocês. Vou colocar três cores aqui, para a gente visualizar. Então, se eu aumentar bastante, vocês vão ver que a resolução já não é muito boa, tá? Se eu pegar essa imagem e aumentá-la, ó, 512, vamos colocar 1000. Então, ela ainda fica, né? É, como se eu ficar com aquele borrocão, né? Vamos ver aqui. Isso você consegue ver melhor em fotografia, né, gente? Fotografia, se você aumenta o tamanho dela, é triste, né? Bem triste mesmo. Vamos lá. Esse foi até mais rápido, mas olha só. Ficou bem mais, é, sem aquela definição, né? Parece que ficou meio borrocado a bordas. Ele vai perdendo mesmo, tá? Vamos só fazer um círculo do mesmo tamanho, para comparar, quer dizer, é, da mesma largura aqui que nós fizemos. Ó, vamos comparar a borda, ó. Ó, dá para ver que aqui, aqui foi o que eu fiz agora, né? Tá vendo que os pixels estão bem mais recortadinhos. E aqui, ó, já deu aquela, é, aquela suavizada nas bordas. Então, você vai perdendo um pouco aí da definição. Olha a diferença que fica quando diminui um pouco o zoom, né? Então, é isso que acontece. Quando você aumenta o tamanho das imagens, você acaba perdendo muita informação, tá? Mas vamos lá. Agora, vamos ver o redimensionamento das camadas, da tela, perdão. Da tela. Então, é, o que é redimensionar a tela? Nós estamos desenhando aqui dentro de um espaço quadrado. E eu quero aumentar o tamanho dessa tela. Vamos assim, ai, eu não quero mudar o tamanho desse boneco de neve, mas aí eu quero aumentar o tamanho do céu aqui, ou das laterais, ou da parte inferior. Mas eu não quero mudar o tamanho da imagem, só quero mudar, só quero esticar essa tela, como se você estivesse trabalhando em uma tela de pintura e tivesse que só colocar mais pano para pintar, ou mais um pedaço de papel, alguma coisa assim, né? Então, ele vai afetar as dimensões do seu documento, a largura, a altura, mas não vai alterar o conteúdo que está nela. Então, nós vamos lá, em menu imagem, Resize Canvas, redimensionar a tela, e vamos dar uma olhada aqui no tamanho da nossa tela, ok? Então, é, aqui nós temos, qual é o tamanho, o novo tamanho que você quer dar para a sua tela? Você pode deixar proporcional, né? Ou não, você pode querer aumentar somente a largura, que é o width, ou a altura, que é height. Então, é, aqui em pixels, mas também você pode mudar para outra, outra dimensão, né? Outra medida de comprimento. Eu vou deixar aberto o Constrain Proportions, para poder fazer essa demonstração. E nós temos, aqui, o setor de Offset, que permite que as extremidades se movam, enquanto o conteúdo permanece fixo. Então, é o seguinte, você aumenta o tamanho, mas aí, o conteúdo que está na sua tela, ele vai ficar exatamente no mesmo lugar, ele não vai centralizar, ele não vai fazer nada disso. Então, é um efeito similar ao Panning, que é uma função que nós temos ali na tela, que já já nós vamos dar uma olhada, ok? Então, perdão, aqui nós temos o Anchor, né, a âncora. Quando você muda o ponto de âncora, ele vai te ajudar a decidir em qual direção a tela irá aumentar ou diminuir. Se você fizer a tela mais larga e ajustar o ponto de âncora para a seta direita, por exemplo, aqui, a tela irá crescer para a esquerda. Está vendo que ficou branco aqui? Então, é o espaço que vai ter a mais. Se você colocar para baixo, ela crescerá para cima. Então, aqui é só para você ter o seu ponto, onde é que ela vai aumentar. Então, vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui, vamos colocar, então, fazer ela crescer para a esquerda. Quantos pixels? Vamos ver, nós temos 2048, vou colocar 500 pixels, x, 500 pixels, x, 500 pixels, y. Então, dá para ver aqui, a linha, o quadrado vermelhinho, é o que já existe no meu documento. Essa parte de fora é o tamanho que vai ser aumentado. Né? Vamos ver aqui. Isso. Mudou para o mesmo cantinho certinho. Vamos lá, vamos ver de novo. Vamos tentar agora, anchor point, para baixo. Ok. Corta. Vamos lá, vamos colocar aqui. Hum, tá, não, peraí. Agora, vamos redimensionar a tela. O que é redimensionar a tela? É redimensionar esse espaço que você tem para trabalhar. Então, ele vai afetar a dimensão do seu documento, mas não vai afetar o conteúdo que está nele. O conteúdo vai permanecer exatamente no mesmo tamanho, na mesma resolução que você está trabalhando. Então, nós vamos lá em menu imagem, image, resize canvas, redimensionar a tela. Aqui nesse espaço, onde ele tem new size, novo tamanho, você vai colocar o tamanho que você deseja para a sua nova tela. Eu tenho aqui 2048 por 2048. Eu vou aumentar a largura dele. Vamos lá. Eu vou colocar para 2500 a largura. Deixar essa caixinha aqui de proporções, deixar as proporções iguais, né, ao original, deixar ela desmarcada. Se você quer aumentar somente a largura ou somente a altura. Você pode também ativar ou desativar isso aqui na correntinha, tá? Mas eu vou aumentar a largura de 2048 para 2500 pixels. Quando você digita ali o tamanho, aqui na área do offset, ele vai te mostrar as coordenadas da mudança desse tamanho de tela. Então, tamanho X, tamanho Y, como se fossem aquelas funções da escola mesmo. Confesso para vocês que eu nunca fui muito boa em matemática não, tá, gente? E aqui você pode marcar, se eu clico a âncora, essas setinhas aqui, cada um quadradinho desse, ele chama de âncora. Pelo menos é o que diz no nosso manual, né? Tá escrito aqui, âncora. Âncora. Se eu clico em algum deles, então ele vai colocar aqui nessa visualizaçãozinha para mim, exatamente qual é o lado que ele vai puxar mais essa mudança de tamanho de tela que eu estou fazendo. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, nessa setinha do meio aqui que vai para a direita, ele vai esticar mais para a esquerda. É como se eu estivesse puxando, assim, sabe, o meu trabalho para o lado direito para poder esticar mais o lado esquerdo. Mesma coisa se eu fizer aqui, dá para ver, né, a visualização. Se eu fizer para os cantinhos também, aqui também, para cima, aí não dá para ver na visualização, mas se fosse um retângulo, né, a gente via melhor. Mas eu vou dar uma puxadinha aqui, ó, para nós esticarmos para a esquerda. Então, vamos dar ok. E aí, a nossa tela puxou para a esquerda. Isso aqui é bem útil, provavelmente vocês vão usar muito isso, estão fazendo um trabalho e de repente você vê que o espaço é pouco para o negócio, então você aumenta um pouquinho a sua tela. Existe uma outra forma de fazer isso, quando a gente usa aqui essas barras de movimentação. Se eu, vou até afastar um pouquinho aqui meu monitor aqui de comandos, ó, essa barra aqui de movimentação e esta, se a gente puxa ela bem para a extremidade, aparece essa barra aqui. Essa barra a gente chama de barra de penning. Penning. Nós vamos aumentar a tela usando essa barrinha. Então, se eu clicar nela uma vez e aguardar, ele puxa, mais ou menos o mesmo tamanho da tela, ele puxa para o lado que você clicou, tá? Se eu fizer para baixo, vamos lá, vou puxar para baixo, apareceu a minha tela aqui de penning. Clica uma vez, ele vai para baixo. Ok? Mesma coisa para todos os lados, tá bom? Puxou, veio aqui, ó. Tá? Para ativar ela, você tem que usar essa barrinha aqui e levar até o lado, até ela aparecer, tá bom? Para cima, para baixo, esquerda ou direita, ok? Essa é uma forma de você redimensionar a sua tela. Essa tela a gente também chama de tela pseudo-infinita. Por que a gente chama de pseudo-infinita? Porque, enfim, você pode ir aumentando as laterais dela e ela está infinita, mas não é bem infinita. Então, é uma coisa só pseudo-infinita, né? Ela é, mas não é. Não é esses nomes, né? Agora, vamos para uma ferramenta que eu particularmente gosto muito, que é a ferramenta Crop, ferramenta Cortar, que é esta aqui. Crop Tool, com o seu atalho na letra C. Ok? A ferramenta Crop, bem, se você está vindo do Photoshop, você já está bem acostumado com a ferramenta Crop. É uma ferramenta que a gente usa muito ali no Photoshop. Você precisa cortar um pedaço de uma imagem, ou então aumentar o espaço da tela, você usa a ferramenta Crop. Aqui no Krita, quando você ativa a ferramenta Crop, aqui no Tool Options, nós temos algumas opções bastante interessantes. Se a janela colaborar, né, gente? A janela deveria colaborar comigo, né? Vou deixar aqui o Tool Options. Ok. Então, nós temos aqui algumas opções. Vou aumentar um pouquinho. Isso. Nós temos aqui as coordenadas da imagem, X e Y, e a em largura. Esse W vem de Width, de largura, e o H de Height, de altura. O que está aqui com o cadeadinho fechado. Então, está tudo com a proporção, né, bloqueada. Essa opção aqui de Center, é pra você puxar a ferramenta a partir do centro, de onde você clica, tá? Se você segurar... Isso. A partir do centro de onde você clica, vou dar ESC aqui. E o Grow permite você fazer um Crop pra além do tamanho da sua tela. Então, você também pode aumentar o tamanho da sua tela usando o Crop Tool, tá? Eu vou fazer uma demonstração primeiro, utilizando a ferramenta sem essa opção de centralização, pra que a gente possa ter um pouco mais de controle. Pra que a gente possa ter um pouco mais de controle, né? Então, a gente faz o seguinte, primeiro nós temos que decidir, nós vamos cortar, fazer esse Crop na imagem toda. Então, aqui, ó, aplica a Apply Still pra imagem toda ou somente para a camada. Primeiro eu tenho que colocar numa camada, tá? Vou selecionar o grupo. Então, na camada ou na imagem? Né? A primeira coisa que eu tenho que ver. Às vezes eu quero cortar somente... Então, eu começo a usar a ferramenta dentro. Isso aqui é a decoração da ferramenta. Quando eu cliquei aqui, vocês podem ver que tem... Ela fica livre, você pode... Aqui nove quadradinhos, né? Que você achar melhor. Porque você chama de... Se eu segurar terços, né? Na hora que eu for clicar, vamos lá de novo. Na hora que eu for clicar. Ou então, pra foto de passaporte. Eu achei isso aqui bem bacana. E pra uma cruz, né? Quatro quadradinhos e tal. Eu particularmente gosto mais dos terços. Porque é melhor pra você ver a proporcionalidade dentro da imagem. Mas você fica livre pra usar como quiser. Então, aqui eu estou usando... Vamos selecionar de novo. Pra gente começar outra vez. Vamos lá. Se eu clico fora da imagem, então ele seleciona tudo pra mim. Ok? Assim, nos limites da tela, né? Então, se eu bloquear aqui a altura e a largura. Vou clicar aqui no botãozinho do cadeadinho. Então, ele vai fazer o crop exatamente desse tamanhozinho que eu estou dando aqui. Tá bom? Eu posso colocar o tamanho que eu quiser aqui. E ele já vai dar esse crop no tamanho. Eu posso, inclusive, aqui nesse X e Y, escolher exatamente o lugar que eu quero que ele faça esse crop, né? Ok. Então, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Eu vou desligar o Grow. Na hora que eu desligo ali a tecla Grow, ele não cresce pra fora da tela. Eu posso ativar o Grow e aí eu posso puxar pra fora do Enter e ele aumenta a tela pra mim. O inverso também funciona. Seleciono, né? Quero diminuir. Dou Enter. Ou então aqui, crop, aqui o botãozinho, né? Cortar crop também serve. E ele corta pra mim. Ok? Ok. Essa é a ferramenta crop. Vocês vão usar muito ela, com certeza. Com certeza absoluta. Agora nós vamos ver uma outra função. Que é aparar imagens. Que vamos dizer assim, é um tipo de crop, né? De cortar, dessa ferramenta, mas um pouco mais especial. Então, pra ela, nós vamos fazer algumas coisinhas aqui. Nós vamos dar uma pintadinha nessa imagem. Porque é o seguinte. Às vezes, por exemplo, você tá trabalhando lá, tá fazendo a sua pintura. E você vai fazer exatamente o que eu vou fazer aqui. Vamos supor, você está pintando. Você está pintando aqui do lado de dentro, né? Da imagem, certo? Mas aí, não tem problema. Você quer pintar um pouco lá de fora também. Assim, claro, não vai aparecer ali agora. Né? Aí, você pintou. Beleza. Deixa eu completar aqui. Isso. Aí, você pintou. Beleza. Aí, você pode pensar o seguinte, né? Ah, eu passei aqui o pincel aqui do lado de fora. Mas ele não está aparecendo, né? Não está acontecendo nada. Bem, aí é que você se engana, amigo. Porque toda essa informação que você pintou aqui do lado de fora, ela está ali. No seu documento, pode não estar visualizando. E na hora de exportar, ele também não vai aparecer. Vai ficar nesses limites da tela. Mas, enquanto você está trabalhando aqui, tudo que você está pintando aqui do lado de fora, ele está sendo guardado na memória do arquivo. Então, como é que a gente prova isso? Vamos dar uma puxadinha nessa tela. Vamos usar aqui o crop tool com função grow. E vamos aumentar aqui para ver se ficou alguma coisa. Olha lá. Como é que ficou. Então, toda essa informação, ela está ali. Gastando a sua memória. Diminuindo o desempenho do seu computador. Então, esse... Perdão. Essa função do trim, do aparar, é justamente para facilitar a sua vida com relação a isso. Então, toda a informação ainda está aqui. Só dei um Ctrl Z para voltar, mas está aqui, escondidinho. Então, nós vemos aqui, para poder diminuir essas informações e dar uma aliviada no tamanho do seu documento, porque também diminui o tamanho do seu documento. Então, você pode ir aqui no Trim Image. Vamos lá. Image. Nós temos duas opções aqui no momento, porque não tem nenhuma seleção. Nós temos Trim to Image Size, que é cortar para o tamanho da imagem. Então, ele vai pegar a camada que eu estou ali, da pintura, e vai cortar dentro do limite da imagem. Trim to Current Layer, que ele vai redimensionar a tela para o conteúdo ativo da camada. Uma opção bem bacana quando você tem várias camadas com objetos diferentes. Podemos fazer uma demonstração já já. E nós temos Trim to Selection, que é a parte da seleção. No momento, nós estamos demonstrando aqui a pintura fora da tela. Então, Trim to Image Size. Lembre-se da camada que deve estar selecionada, a camada certa. Clicou. Ok. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Pronto, galera. Sumiu toda aquela informação que estava fora. Ok? Então, vamos fazer aqui a outra demonstração, que é Trim to Current Layer. Vamos pegar aqui, por exemplo, o chapéu. Eu tenho o desenho do chapéu e do rostinho separado aqui. Se a gente pegar e fazer um Trim nessa camada, vocês veem aqui na visualização, que tem o chapéuzinho e o rostinho na camada, né? Se você parar o curso em cima da imagenzinha ali, da camada aqui, ó, no Docker das Layers, então, se você deixar paradinho lá, ele mostra para você qual é o conteúdo daquela camada. Então, vou fazer um Trim para essa camada. Você vê que o espaço dela aqui está mostrando um quadrado. Então, a camada está do tamanho da imagem. Vamos lá. Trim to Current Layer. Então, ele diminui o tamanho da tela para o tamanho daquela camada. Então, fica bem pequenininho mesmo. No caso aqui, né? Que a minha camada tinha um conteúdo pequeno. Mas, dei um Ctrl Z para voltar. Mas, por exemplo, se eu quiser, vamos ver aqui. Corpo, neve. Deixa eu ver se tem opção. Vamos ver se ele faz um Trim para essa... A minha camada, o meu grupo aqui do desenho do boneco. Trim to Current Layer. Tá, ok. Vamos tirar a camada do desenho aqui para fora. Isso. Deixar só o bonequinho. Só o bonequinho e a neve. Ok, vamos lá. Trim to Current Layer. Ok. Então, o conteúdo aqui do meu grupo, que é o bonequinho e a neve, ele cortou exatamente no espaço certinho. Aqui, ó. Para ficar do tamanho certinho aqui. Da camada que eu selecionei, que foi esse grupo de camadas aqui, que tem o boneco. Então, eu acredito que essa função Trim seja bacana para quem trabalha para web, por exemplo, e faz vários elementos, ou então sprites para game, né? Deve ser bem bacana isso aqui. E nós temos, por último, o Trim to Selection. Vou fazer uma seleção aqui. Fazendo uma seleção livre aqui, usando a ferramenta de seleção livre, só para fazer uma seleção simples. E vamos fazer um Trim to Selection, que agora está ativo, porque eu tenho uma seleção ativa. Para desselecionar, Ctrl, Shift, A. E aí, ele cortou certinho aqui no meu espaço da seleção. Ok? É isso, alunos. Olha, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. São funções bastante úteis para você redimensionar a sua imagem, para você mover a tela, para você aumentar o tamanho da tela. E eu acredito que seja realmente útil para você. E espero que você também dê o seu feedback. Na próxima aula, nós vamos entrar já na parte 3 do livro do Scott, que começa falando das camadas, bem aprofundado sobre as camadas. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. E eu te espero na próxima aula. Ok? Obrigada. Até mais. Tchau. 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 Tchau.